Bem, pessoal, fiz um vídeo falando sobre câncer de próstata e eu achei vários comentários bem interessantes sobre por que ainda precisa fazer o toque retal para o câncer de próstata, já que tem ressonância, tem tantas tecnologias, né? Por que ainda é necessário uma coisa que a princípio parece mais, vamos colocar assim, mais invasiva, algo que pode incomodar um pouquinho o paciente. A primeira coisa que você tem que entender é que a medicina é feita de história clínica que na maioria das vezes, pelo que o paciente conta, né? Alguns locais até colocam 80%, o médico já suspeita do que se trata, né? E vai ter as outras partes que vão vir o exame físico e os exames complementares, são os exames laboratoriais, né? A grande vantagem que é a história e o exame físico, você faz assim em um ambiente como esse aqui no consultório. O consultório, normalmente, você não tem tanta tecnologia, né? Tem umas outras áreas da medicina, né? Com oftalmologia, né? Como o otorrino, né? E algumas outras, né? Às vezes o cardio, né? Tem um eco, tem uma coisa assim. Mas na grande maioria das vezes, é basicamente ouvindo a história do paciente com materiais simples, você consegue fazer. No caso da neuro, a gente usa, né? O martelo, né? Uma série de coisas. Mas são tecnologias baratas e simples, né? No caso do câncer de colo, a mesma coisa. Do câncer de próstata, a mesma coisa, né? O câncer de próstata, com o toque retal, o médico pode palpar uma glândula, né? Que está ali, acessível. E isso vai ajudar ele, através do toque, né? Com a experiência dele, diferenciar se tem alguma lesão, se tem alguma coisa. Então, a grande vantagem do exame de toque é essa. Claro que você tem uma ressonância, uma série de exames hoje que você consegue ver a próstata em detalhe. Então, esses exames têm até uma sensibilidade melhor do que o toque, mas a acessibilidade e a possibilidade, durante a consulta, o médico imaginar se o risco é maior ou menor e se ele vai ou não pedir exame. Então, é como se ele fosse somatório de informações. Então, vocês me perguntam, Júlio, já tem exame hoje que faz o papel melhor do que o exame de toque? Claro, individualmente sim. Mas quando você pensa do ponto de vista coletivo, do ponto de vista da possibilidade de algo simples, barato, o médico fazer lá e somar aquela informação em todo lugar do mundo que você for num exame com o urologista e você estiver dentro dos critérios, a idade, uma série de coisas, ele vai acabar fazendo o exame do toque. Então, o exame do toque hoje é simples, é indicado, né? Qualquer tipo de referência médica que fale de próstata, ele vai referir também a possibilidade do exame de toque, tá bom? Mas claro que esse urologista, o médico que vai avaliar você e que vai dizer se é necessário ou não no seu caso. Vendo a idade, história familiar, uma série de coisas. Ou se vai querer pedir outro exame mais específico, tá bom? Às vezes a gente tem na cabeça que uma coisa é rudimentar, que não tem que ter tecnologia, ela é pior. Não. Hoje a medicina tá mais do que provada, que o raciocínio clínico, a história clínica do paciente, o exame físico é dos melhores e mais importantes direcionadores do que você vai pedir, do que você vai pensar, do que você vai fazer, tá bom? Espero que tenha ajudado.